A detenta está presa há 10 meses. Espera que a liberdade chegue logo. Antes mesmo de sair, quer investir em si mesma para começar uma vida nova. É uma grande oportunidade a pessoa se reintegrar na sociedade de outra forma, com seu próprio serviço, adquirindo seu dinheiro, um trabalho digno. Ela vai ser uma das alunas do curso de gestão de microempreendedor individual, o MEI, que será ofertado aos presos. Oportunidade para uma nova vida lá fora. É o que define este projeto. 240 reeducandos da Casa de Prisão Provisória, a CPP, vão ter aulas durante um semestre, toda terça e sexta-feira. A intenção é que quando eles ganhem a liberdade lá fora, tenham condições para montar e tocar o próprio negócio. Permitir que o preso possa ser reinserido na sociedade de forma melhor do que ele veio. Vai proporcionar a esse preso ter um know-how melhor do que muitas vezes as pessoas que estão fora e não têm, para ele poder competir com o mercado de trabalho amanhã. O projeto Universal nos Presídios é um parceiro. A igreja desenvolve trabalho de evangelização junto aos detentos há mais de 30 anos. Investem na redificação destas pessoas. A gente vai ter as aulas das 10 da manhã, a 1 hora da tarde, com os professores e também os coordenadores do trabalho do presídio, que vão dar o apoio para eles aqui dentro. A Associação de Advogados Criminalistas também apoia a proposta. Sabemos que no sistema prisional brasileiro não existe prisão perpétua, muito menos pena de morte. E que esses indivíduos um dia irão sair. E essa oportunidade que está sendo oferecida é de recomeço de vida. Para que eles tenham a oportunidade de quando saírem, saberem que eles podem viver, viver em sociedade. Eles já tiveram cursos de alfabetização e alguns de trabalho manual. Agora é um segundo passo para os presos. As faculdades fã padrão vão entrar com a parte acadêmica. É a pessoa física se transformando em uma empresa para lá fora, quando estiver lá fora, ter autonomia de trabalho, ter autonomia para poder desenvolver, ter sua renda. E o nosso curso aqui vai orientar e vai ensinar como fazer isso de forma, com competência e ter habilidade para o mercado de trabalho.